Você já conhece a Oncologia Pediátrica do Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto? Meu nome é Priscila Sônigo e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho que realizamos aqui na Oncologia do HCM. Bora nessa? Aqui no HCM, a gente pensa sempre no bem-estar dos nossos pequenos pacientes, seus pais e acompanhantes. Por isso, contamos com um setor ambulatorial equipado com uma brinquedoteca cheia de recursos lúdicos, que divertem as crianças enquanto elas aguardam o atendimento. O setor conta com uma sala de infusão, onde temos 10 poltronas almofadadas para o conforto deste paciente e com capacidade de 150 atendimentos por mês. No setor de internação, temos 4 quartos com 2 leitos em cada, permitindo que até 8 pacientes fiquem internados ao mesmo tempo. Em média, chegamos a atender 30 internações por mês, com a segurança e qualidade consolidada do HCM. Contamos com uma equipe multidisciplinar altamente qualificada, composta por psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, dentista, assistente social e uma farmácia clínica. Tudo isso somado às equipes de neurocirurgia, cirurgia pediátrica, serviço de controle de infecção hospitalar, transplante de medula óssea e cuidados paliativos pediátricos. Além de tudo isso, a Oncologia Pediátrica do HCM ainda conta com recursos terapêuticos para as crianças, como o Projeto Dodói e o Beabá, que tem o propósito de favorecer a compreensão e adaptação da criança no tratamento. Sabemos o quão difícil é lidar com o câncer logo na infância. Então, ao longo do ano, mantemos um calendário de celebrações com atividades temáticas, visando a valorização da infância e a humanização do espaço hospitalar. Esses e outros recursos fazem do HCM o hospital com a maior e mais bem equipada Oncologia Pediátrica do Noroeste Paulista. Nossa estrutura é equipada com radioterapia, quimioterapia, transplante de medula óssea, além de um pronto atendimento especializado 24 horas por dia, 7 dias de semana. Sempre que precisar, pode contar com o HCM. O nosso propósito é cuidar de pessoas em todo o seu ciclo de vida.